Vamos começar levando essa ponta do papel até esta outra ponta do papel. Alinhamos bem o papel e marcamos. Vamos desfazer e repetir esta outra ponta para termos a figura de um X. Desta forma. Levaremos esta lateral do papel até esta marca do meio aqui. Desta forma. Repetimos do outro lado. Invertemos o papel e repetimos na outra ponta. Viramos. E fazemos novamente. Teremos estas marcas no papel. Vamos fechar o papel deste jeito. E dobrarmos. Desta forma. Aqui. Repetimos na parte de baixo. E vamos ter esta figura. Levantamos. Uma das abas. E vamos ter esta figura. Marcamos. E temos. Desta forma. Agora aqui. É uma dobra que requer um pouquinho de atenção. Nós vamos pegar e fazer desta forma aqui. Vamos trazer esta lateral de dentro. Para alinhar com esta daqui. Olha. Mais ou menos isto aqui. Olha. Estava assim. E nós trouxemos para cá. Vamos repetir do outro lado. A mesma dobra. E vamos ter esta figura. Agora pegamos esta parte aqui. Esta lateral. E alinhamos com esta borda. De fora. Desta maneira. E repetimos o outro lado. E pegamos. Vamos abrindo. Viramos o papel. E pegaremos esta ponta. E esta ponta. De cá. E esta ponta de cá. E vamos obrar ela. Para cima. Tomando cuidado de manter a ponta bem alinhada com a risca do meio, dessa maneira, e repetimos novamente, dessa forma. Marcamos o papel, vamos desdobrar, abrir o papel, e a primeira marcação que foi feita, essa primeira marquinha, nós vamos virá-la para trás. Vamos ter um alinhamento, fechar o papel, e vamos ter essa figura. Vamos pegar essa lateralzinha aqui e dobrar dessa maneira. Repetimos do outro lado. E agora vamos trazer essa lateralzinha que a gente dobrou, até essa marca do meio. Assim. E vamos fazer do outro lado. Vamos pegar essa lateralzinha aqui, e vamos alinhar aqui, marcando o papel. Viramos aqui. E agora vamos inverter essa parte por cima, dessa forma aqui. Tranquilo? Agora vamos baixar aqui. Vamos alinhar a ponta. Temos essa imagem. Vamos virar o papel e levantar essa ponta aqui, ó. Dessa maneira. Nós vamos trazer essa lateral até esta. Dessa forma. E agora, novamente, dessa outra, deste outro lado, tá? Assim. Vamos pegar essa pontinha até essa ponta e dobrarmos, manter o alinhamento. Assim. Vamos levar essa ponta para cima e trazer para baixo. Dessa forma. Agora aqui, ó. Vamos pegar aqui, dessa pontinha até essa ponta e fazer uma dobra alinhada. Dessa maneira aqui, ó. Vamos lá. Vamos repetir do outro lado. Vamos pegar essa lateral e dobrar para dentro dessa forma. Assim, ó. Vamos pegar essa pontinha até que essa pontinha aqui, ó, do papel, encoste nessa lateral, ó. Dessa forma. Repetimos do outro lado. Agora aqui, nós vamos fechar desse jeito. Vamos reverter para o outro lado para marcar o papel. E dobramos a pontinha para trás. E fechamos para darmos esse efeito. Fechado aqui, nós vamos pegar essa lateral e alinhar com essa borda aqui de dentro. Dessa maneira aqui, ó. Mantenha sempre o alinhamento dessa lateral com essa lateral. Assim. Repetimos o outro lado. Vamos pegar o rosto. Vamos dobrar um pouco menos que a metade, tá? Fazemos uma pequena marca e repetimos o outro lado. Agora aqui, nós vamos moldar o papel. Vamos fazer uma dobra arredondada. E repetimos o outro lado. Enrolamos o rabo. Está pronto o nosso leão.